Fala seus bilheteiros de plantão, vocês tão bom? Galera, hoje eu vim de cara limpa, sabe pra quê? Falar da polêmica dos motores EA111 e nós vemos lá hoje uma dica de milhão, né? Olha aqui, trouxemos aqui até um... esse aqui tá morto, Thal? Tá morto. Ó, você precisa de uma bancada aqui de garagem, isso aqui é uma garagem. Antes que o pessoal ficar bravo aí, é... vocês não sabem, é garagem mesmo, pra quem quer... Esclarecer, quem quer aprender, né? O Otávio tá com uma dica de milhão. Por que que é uma dica de milhão? Que vai resolver o seu problema, a sua dor de cabeça, provavelmente do seu motor EA111. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse motor e explicar que não é um motor ruim, mas é um motor realmente problemático. E nós vamos botar a pulga atrás da orelha também de um mistério que existe por trás disso aí, de alguns modelos que carregam esse motor. Mistério. Tem solução? Não tem? Essa vai ser a temática. Por que ele é assim? Solução caseira, galera. Você que é mecânico aí, ó. Simples. Você vai ver lógico. Apesar de sermos amadores, isso aqui... Ser melhor do que muito mecânico profissional. Eu só não sou mão prática, mas eu sou... Eu estudo muito. Galera, vamos falar do EA111, então. Roda a vinheta rapidinho. Aqui está ele, Otávio Otávio. Olha aqui, ó. Eu vou dar uma volta aqui. Nós preparamos a garagem, que é garagem, galera. Ó, garagem, tá? Dá um girovision aí pro pessoal ter uma olhada. Ó o bengador de carro caro ali, ó. Ponto 6. Galera! Isso aí faz raiva em muita gente, viu? Isso. E esse camaradinho aqui não dá pra brincar muito com ele também, não, tá? Ele tem muito Ford. Mas hoje é Volkswagen, a gente vai falar de uma temática que deixa o pessoal de cabelo em pé. Toda matéria que a gente faz, o EA111. Na verdade, o cabeçote que dá dor de cabeça. O que que dá dor de cabeça? Será que é só o cabeçote? A questão da lubrificação do EA111. Tem diversas matérias, Otávio, da EA111 aí no canal. Matéria que eu fiz é sobre como você cuidar, né? A questão da bomba de óleo, você verificar a bomba de óleo, né? Algumas dicas pra você... Bom você ter tocado nesse assunto, depois nós vamos puxar aí. Isso. Eu dei dicas aí, ó. No link da descrição. Dicas de como você cuidar da EA111. Dicas de como você comprar um Volkswagen EA111.0, 1.6. Mas acaba sendo meio que paliativo, né, Otávio? Porque a solução mesmo... A solução mesmo... É, você vai prolongar com os cuidados que já foram passados, você vai prolongar a vida do motor em 10%, 15%, 20%, não sei. Mas, de fato, esse motor tem uma deficiência, tem um erro de projeto de fabricação, tá? E temos uma solução para otimizar isso e evitar que o seu motor tenha um desgaste precoce e chegue com aquele famoso defeito de acender luz de óleo e a hora que você abre, você tem que mexer, é tudo, tá, pessoal? Escreve isso, EA111, piscou luz de óleo, trocou cebolinha, não era cebolinha, abre tudo, faz tudo, porque tudo já foi. Otávio, então, mas vamos resumir. O que que acontece com os motores EA111, né, é lubrificação, o que que é... O que que acontece com esses motores que geram tantos problemas no mercado? E não adianta o pessoal falar que não tem problema, não. Então, você tem dúvida, você que vai chorar aí, chororou, chororou, mas o meu motor, eu rodei, 100 mil quilômetros, não deu nada. Galera, é só você pesquisar nas retículas, você dá uma visitinha em qualquer retícula... Você vai pegar a média de incidência de problema. Mesmo se o dono da retícula não quiser te falar, você dá uma olhadinha por cima, assim, você vai ver quantos blocos lá, quantos motos... Esse é fato, não tem como negar, né, Otávio? O que que acontece realmente com esses motores EA111? Ô, Claudio, realmente é problema de lubrificação, tá? A Volkswagen falou que resolveu isso no Gol do G6... Partido G6... Partido G6, não, não, não... Diminuiu um pouquinho, talvez, né, a incidência, questão do óleo, alteraram a viscosidade do óleo, né, bobina individual, uma coisinha... Ah, mas é mais em questão de aperfeiçoamento de funcionamento, enfim, mas a questão do problema em si do EA111, eles não corrigiram realmente. Agora, antes de eu falar qual é o problema desses motores, eu gostaria de botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Olha pra mim. Interessante. Gente, as maiores incidências de problemas entre os EA111 são nos gols, mais 1.0 do que 1.6, depois eu vou te explicar isso, nos Fox, nas Saveros, nos Polos. Mas, ô, Claudio, você já notou que os golfees, não que não tenham, são menos? Verdade. Os gols G4 também anteriores têm menos incidência. Os 1.0 tem muito. 0.0 tem muito, tem bastante. É o mesmo problema e tal. Mas, engraçado que os golfees a incidência é menor. Eu não sei porquê ainda, mas eu posso aqui fazer uma alusão ao porquê em comparativo com a solução que eu tenho pra vocês. Mas vamos aos fatos, o que acontece com esse motor. Eu já vi cara discutir comigo. Tem gente que falou, esse é 1.6 do golfe, porque o do polo e do golfe ele é roletado e os outros não são. Não, todos os EA-111 são roletados. Tá aqui. Todos eles são. E o problema deles não é comer o queime do comando aqui, olha. Tá vendo isso aqui, gente? Chama queime do comando. O came, né? Tem gente que fala came, eu gosto de falar came. É o came do comando, é o ressalto que vai fazer abrir válvula. Me mostra onde tem desgaste aqui. Esse é um eixo fodido. Cadê? Não tem. No came não tem, tá vendo? No descanso não tem desgaste, porque o sistema roletado, ele evita esse atrito, tá vendo? De ferro com ferro, ele simplesmente vai girar no rolete aqui, ó. Tá vendo, galera? Ó. Então, isso aqui não estraga, realmente toda a R-111 trabalha nesse sistema. Mas então, agora vem cá. Então os câmeres você pode ver que não tem desgaste. Mas olha só a parte que tem os mancais do eixo. Dá uma olhadinha nesse risco aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, olha. Agora eu te pergunto, Cláudio, onde tá mais feio? Eu vejo o risco mais fundo aqui. Depois aqui. Aqui menos arranhado. Aqui menos ainda. E aqui, bem menos. Mas você nota que o dano tá vindo de cá pra cá? De fora pra... É, daqui pra lá. Daqui pra lá. Isso. Porque esse aqui é o último que chega a óleo, pessoal. Esse é o último. E o óleo chega aqui, ó. Nesse aqui, através desse canal aqui, ó. Tá certo? E aí depois vai distribuindo nos outros canais para lubrificar. E o óleo cria o que, gente? Ele cria um bolsão. Um bolsão de flutuação. O óleo, na verdade, ele cria um sistema de flutuação. Aqui nós temos, por exemplo, a película de óleo, nessa tampa de válvula, que funciona também como mancal superior. Olha que engraçado. Praticamente não tem óleo aqui. E olha como ele gira leve aqui, gente. Olha. Tão leve quanto o rolamento. Tá vendo? O eixo tá machucado, mas o mancal de baixo aqui não está machucado igual o eixo. Diferentemente daqui, galera. Olha como é que esse eixo de baixo aqui comeu, olha. Eles comeram, comeram lateralmente, axialmente, tá vendo? Olha só. Dá pra ver aqui. E olha esse, como é que lá que eu... Deixa eu... Olha a comparação, pessoal. Se eu tentar, ó, forçar de um lado pro outro aqui, Cláudio, ó. Você não vê folga mínima. Deixa eu... Vai lá, tenta fazer com a sua mão aí, só pra você... O quê? É. Tem folga aí? Não. Não tem. Tira esse eixo e encaixa ele dentro do cabeçote agora. Não, só o eixo. Ó, viu o óleo? O adesivo de óleo que ele tinha, bota ele dentro do eixo, exatamente. Tenta encaixar e acomodar ele aí, certo? Certo. Beleza. Agora faz o mesmo processo, tentando flambar ele assim, olha, pra ver se você vê alguma folga. Aqui eu tô vendo. Tá vendo a folga, não tá? Espera, deixa eu ver o que você afirma mesmo. Toque, 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 toque. Chega perto, você vai ouvir. Ó. Sim. Eu não sei se na câmera vai pegar, mas você escuta. Pegue meu microfone, porque nós somos... O toque, toque, toque. O que que acontece? Um lado desse eixo, ele desgastou mais. Ó. Ó. Um lado desse eixo desgastou mais. O meio tá fazendo quase que um bate-tábuas com ele aqui. Ó, ó, ó. Uhum. Tá ouvindo barulho? Tô. Pois é. O microfone talvez não pegue, né? Então, quando ele tem esse desgaste que abre essa folga aqui, aquela película de óleo... Ó, pra tirar o eixo daqui, não vai colar mais igual colou. Você viu a pressão que ele saiu da tampa? Do mancal que tá bom? Ó. Só puxei. Aí eu venho aqui, jogo ele dentro aqui do... Da tampa e giro ele. Gira aí. Olha pra tirar ele. Olha, ó, você vê que ele faz tipo um imã, mas não é. É por causa do bolsão de óleo que forma aqui. Ó, quase levanta a tampa. Tá vendo? Ó. Ó. Tá? Isso aqui, mínimo, o suor de óleo que tem aqui. Então, quando você tem essa folga aqui, você começa a ter uma perda de óleo. Ao invés dele criar o bolsão, ele foge pela folga decimal que tem aqui. Igual eu falei pra vocês, desgaste maior começa daqui, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui chegou o óleo. Tá certo? Então, a gente vê que aqui some com a folga que tem aqui, a película. O óleo acaba vazando por aqui. Só que esse carro, ele tem um erro. Que, normalmente, alguns carros, como por exemplo, família 1, família 2 da GM, eles tem uma válvula retentora no cabeçote. Por mais que você tenha uma perda de pressão na parte de cima, ele vai comer a parte de cima, mas ele vai manter a parte de baixo sobre a pressão necessária pra lubrificar os mancais de baixo do eixo virabrequim. Tá certo? Assim também acontece com os Volkswagen, com os outros, né, o AP, enfim. Aqui, ele não tem esse problema. Então, faltou pressão de óleo aqui em cima, começa a prejudicar a pressão lá embaixo também no eixo virabrequim. Tá? Então, o principal motivo que falta óleo aqui em cima? O principal motivo é o desgaste dessa parte, desses sulcos aqui, do colo inferior dos mancais do cabeçote. Você acha que o desenho dele, talvez, o projeto mesmo, que tá errado, ou é a questão mesmo de não chegar o óleo? Pois é. Aí eu vou dar o pulo do gato pra vocês. É exatamente esse aí. É o foco da matéria. Mas eu vou estender um pouquinho mais antes de falar. Ah, que perninha. Fica aí, para, 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 fazer gol. João Kleber. Mas eu gostaria de dizer, porque no início, quando esse motor começou a dar esses problemas, as pessoas começaram, ah, troca a bomba de óleo, trocava a bomba de óleo e não resolvia. Esses motores não são comuns usados defeitos em bomba de óleo. Aliás, bomba de óleo dá defeito, mas como dá em qualquer outro projeto, qualquer outro motor, é sorte. Às vezes você pode ter uma má sorte e um problema na bomba de óleo. E eu vou falar coisas importantes depois, vocês pegam um caderninho e anotam, tá? O que que acontece? Esse cabeçote, a deficiência dele está aqui, ó. O furo. Olha o tamanho desse furo. Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse, olha o tamanho desse. Esse furo aqui, você concorda que ele é maior um pouquinho, Clóber? Sim, maior, esse aqui é maior. A maior pressão chega aqui. O que que acontece? Por mais que você tenha um colo justo, é óbvio que vai dar um escape de óleo, né, pela lateral aqui. Pouca coisa, mas vai, pra manter o adesivo. Se eu tenho um escape aqui, e eu tenho um buraco maior aqui, nós vamos ter o quê? Perda de pressão nos demais, sucessivamente. Então, eu vi, tá? Isso não foi uma ideia minha, eu vi um mecânico que sem querer falou o que ele fazia nos motores EA111, e os EA111 deles rodavam quase igual o motor AP. Então, qual é a solução? Eles abriam mais? Não, ao contrário. Nesse primeiro aqui, por exemplo, eles botavam tipo um gigler, ou gargulante, ou enfim, é uma luva de cobre que eles enfiavam aqui, por exemplo, aqui deve ter uns 6 milímetros, mais ou menos, de... Ah, tá. De, de... Aí, com isso, ele boticava mais. Ele reduzia ele pra 4 milímetros aqui. Aí, ele reduzia, botava uma luva aqui, reduzindo mais 1 milímetro na de cá. Pra não escorrer tanto. E deixava as últimas 3 originais. A conclusão, ele fazia uma pressão progressiva. Aqui ele encontrava maior resistência, jogava um pouco mais de pressão aqui, e conseguia sobrar pressão suficiente pros 3 últimos polos. Chegava mais óleo aonde necessitava mais. Exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece? Acabava o problema. Não deixava de lubrificar essa parte, tá? Talvez eles achavam que o colo aqui é mais largo. Aí, bom, eu não sei o que tinha na cabeça do engenheiro. Então, vamos botar um buracão desse tamanho aqui. Ó, onde chegou óleo. Tá certo? Então, essa foi a solução que eu vi, e que eles estão apontando como uma solução para os motores EA111. O problema do EA111 começa aqui. Porém, você não ouve barulho. Por quê? Com o ajuste da tampa, mais o retentor que entra aqui, mais a polia, pressão da correia dentada, você não consegue ver esse barulho aqui, ó. Mas, nele fazer isso aqui, ele começa, vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui, escapa aqui, escapa aqui, olha. Olha, e aí vai dando os desgastes. A própria vibração do desgaste aqui, olha, já vai fazendo isso aqui. Não dá o barulho. Qual é o primeiro barulho que dá nos EA111? É nesse camaradinha aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é um tuxo hidráulico de válvula, tá? Ele entra aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos as válvulas, tá vendo? Ele entra exatamente aqui. Ele serve pra ajustar a altura do balancinho, pra não dar folga de válvula. O barulho que vocês escutam, às vezes, que eles falam, é o barulho de tuxo. Que você até brinca, né, do tec-tec. Que o motor chama tec, né? Tec, 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 tec. Tec, tec, tec. Não é o tuxo em si que bate, ele não dá folga aqui. O que bate é porque esse tuxo, ele não enche de óleo, que aqui ele é um tamborzinho com furinho, tá vendo, pessoal? Olha o furinho. Mostra o furinho. Tá vendo? Ele enche isso aqui de válvula e ele dilata, ajustando a válvula conforme a pressão de óleo aqui, tudo direitinho. Se você tem problema de pressão de óleo, esse tuxo descarrega e ele vai gerar o quê? Uma folga de válvula. E o tec-tec que você ouve é isso aqui. Ai, galera, a origem do tec-tec da Vox. Porque ele não trabalha justinho. Ele trabalha... Entendeu? Entendi. Até esse tuxo encher, ele faz o barulho. Ai, o tuxo encheu, ele para de fazer o barulho. Ai, o cara fala, não, isso é normal desses motores. Não, não é normal desses motores. Você tem um problema, realmente. Ele já é meio que anormal de fábrica. É. Mas ai tem aquela turma, né? Aquela turma que gosta de xingar a gente nos comentários. Ai, mas ai, o que que acontece? O engenheiro projetou a ciência, quer saber mais do que o engenheiro da Vox vávia. Os haters não dão sossego. E eu agradeço a presença deles, eles. Galera, deixa eu te falar. Se engenheiro fosse mestre dos magos, você, burrão, não tava pagando retífico à toa. Estudou 10 anos em Harvard. Mas o engenheiro hoje tá estudando muito mais economia do que a prática técnica deles em si. É igual o mecânico que virou mais trocador de peça do que mecânico. Mecânico, exatamente. Então, fala, sai de dentro da caixinha da Matrix. Escuta, porque o mundo, às vezes, tem muito mais a ensinar do que os ditames, do que a mídia, do que as tendências querem te mostrar. Então, essa que é a situação. Começou a faltar óleo, pressão de óleo nos tuchos, começa a dar o tec-tec. Não é o comando que você escuta batendo, apesar dele ter folga. Aí você vai rodando, a luz de óleo não acende, alguém te fala que isso é normal, você vai substituir tucho, você vai trocar óleo, talvez melhore durante duas semanas, um mês. Paliativo. Paliativo e começa a bater tucho de novo. Mas você vai rodando mesmo assim, porque ele só bate tucho de manhã na hora que liga. Carro gelado. Aí, um belo dia, você vai fazer uma viagem no carro, você vai andar um trecho onde o motor vai esquentar mais, e você vai ver a luzinha do painel. Escandor. Creu. Ali já é o creu número 5, pessoal. Ali, infelizmente. Pode mandar abrir, pode tirar casquilho, reza para não ter arranhado o teu virabrequim, porque aí, de repente, só na troca dos casquilhos já vai resolver. Mas, a verdade é que o cabeçote vai ter que ir para a retífica, se tiver comido demais, o cabeçote vai estar morto. Tem uns cabeçotes que dão para corrigir com o faceamento aqui, olha, em cima, e fazer o ajuste com o mancal de cima. Tem retífica que consegue recuperar o cabeçote, tá certo? Mas, a verdade é que o defeito nasce aqui, olha, desses cabeçotes. Na pontinha. Na pontinha, nasce aqui. Otávio, mas trazendo para a realidade, o cara fala assim, porra, eu não sou mecânico, né? Estou sentindo que o meu carro pode estar vendo isso, já conferi bomba, o mecânico falou que está ok, mas eu estou ouvindo barulhinho, não quero ter problema. O que você sugere que eu faça, então, já que eu não sou um mecânico? Você me deu esse conhecimento, e aí, eu falo que é mecânico? O que eu posso? O que você sugere? É uma situação complicada, sabe, Cláudio? Porque é o seguinte, os mecânicos hoje, não vou dizer todos que tem muito mecânico bom aí, tem muito mecânico de boa vontade, apaixonado pela profissão, e resolveu os problemas das pessoas, mas tem muito mecânico querendo isso aqui. Então, é claro que a maioria, ou grande parte dos mecânicos, você vai falar, ah, não, isso aí não, isso é balela, o negócio é fazer o motor mesmo, e acabou, porque ele vai te achar com a retífica. Geralmente, hoje, o mecânico nem está botando a mão, os caras, eles te cobram para tirar o motor, leva para a retífica, porque aí a retífica faz tudo, traz o motor, ainda paga para ele para o motor, traz o parcial montado para o cara acabar de montar o motor, e quem dá a garantia total é a retífica. Ele vai te cobrar de novo depois para tirar o motor, se for o caso. Então, primeiramente, você vai ter que ir num cara por assim, meu amigo, primeiro, vê se o cara goza de boa vontade e de conhecimento dos motores. Por que esses motores EA-111 dão tanto problema? Escute o que ele tem a dizer, vê se faz sentido, alguma coisa que ele vai falar e tal, e fala com ele. Pois é, já estão resolvendo o problema desses motores, aumentando a vida útil dele, com a regularização da dimensão do canal de óleo na chegada do eixo comando. Você já teve contato com essa informação? Pode passar até o link do canal, passa o link do canal, não precisa ser o meu, tem vários, tá, o Cláudio, na internet aí? Não é só o nosso aqui que está falando disso, não. Tem uns que abordam objetivamente como fazer, inclusive. O ideal aqui, nós estamos chamando a atenção de como resolver o problema, explicando por que que acontece, explicando tudo direitinho, tá certo? Uma das coisas que você pode fazer, inclusive, para justificar com o seu mecânico, ah, eu tenho já um barulhinho de tucho. Às vezes a parte de baixo sua não está comprometida, porque você não está tendo luz de óleo acendendo. Otávio, então como saber sem abrir isso aqui? Você tem duas opções, ou você abre a tampa de válvula, tira o comando para analisar como está, ou tem uma cebolinha de óleo desse carro que fica para o lado de cá. O que você vai fazer? Tirar a cebolinha de óleo, botar o manômetro, tá? Com o motor quente, com o motor pelando, mas pelando mesmo. Já armou o 21h as três vezes, parado, você já acabou de rodar no trânsito e chegou lá. Ah, mas não vou mexer porque está quente. Cara, tem que medir quente. Tá? Você ligou o carro, deixou na lenta, ele tem que dar mais de 1.2 kg de pressão no manômetro. Se já estiver abaixo disso, dando 0.8, 0.9, você já está tendo perda de óleo aqui em cima. Tá certo? Ah, mas eu acelerei, ele foi a 4, mas caiu a 2. O motor desse justinho, com a pressão de óleo ok, ele chega a dar 1,5 kg, o motor pelando, pelando, acelerou, ele atinge facilmente os 4 kg e desarma, que é o desarme da bomba desse carro, os 4 kg. Então, um método de verificação é você levar, no mecânico que tem esse manômetro e medir a pressão sobre essas condições. Um carro pelando e na lenta, e quando você acelera, que você vai ver a evolução de pressão. Se estiver abaixo de 1.2, você já começa tendo uma perda aqui. Se estiver abaixo de 0.6, já está começando a comprometer lá embaixo no virabrequim, pessoal. Então, fica a dica. A gente não ganha nada com esse vídeo, a não ser te instruir realmente e te dar um norte, para que você possa ter benefícios com isso no seu carro. Tá ok? Então, antes do hater vir, às vezes, querer botar algum defeito, alguma vírgula, algum ponto, algum acento, em toda essa resenha aqui, eu sugiro que você estudar um pouquinho mais e procurar uma coisa mais útil para fazer o próximo. A verdade é o seguinte, tem um ditado que é maravilhoso, você não pode ajudar, meu amigo, não atrapalhe, senão você é um mero infeliz. Aliás, comente. Aliás, faça uma coisa por nós. Se inscreva, compartilhe com os amigos, dê aquela força, dê o like, e se não gostar, dê o dislike também. E alguma dúvida também, sugestões aí, galera. Não tem como agradar gregos e troianos, mas espero que a gente consiga agradar a maior parte das pessoas que estão assistindo o vídeo, que a intenção é boa, é ilustrativa, é orientação, e mostrar, não é uma coisa, é porque as pessoas ficam, poxa, mas é um motorzinho tão bom, o motor rende tanta potência, peça barata, peça barata, o motor, ele não tem vibração, é um motor até bem equilibrado, anda bem, anda bem, ele é um carro que tem economia, por que tinha que ter esse calcanhar de Aquiles? Então, gente, vamos tentar resolver isso aí, que vocês vão ter um carrinho muito bom aí, para vocês rodarem com mais confiança aí. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, é porque os motores 1.0 têm mais problemas ainda, do que os 1.6. Os 1.6 começam a dar os problemas, em média 120 mil, 115 mil, 130 mil, eu já vi vários, e os 1.0 já vi com 80 mil, até 60 mil acontece, até 60 mil, começa a passar óleo, por causa de rotação, pessoal, você tem um câmbio no 1.0 mais curto, e você não tem torque, você só tem potência, então você vai utilizar o que? Rotação do motor, usa mais RPM, usa mais RPM, 1.6, além do câmbio ser mais longo, você vai forçar menos, e ele tem mais torque, então você acaba utilizando menos rotação no motor, você usa mais torque, é somente por isso que os 1.6 dão menos problema. E a questão do Golf, você tinha falado? É isso, é um enigma, eu tinha vontade de ter em mãos um cabeçote de um Golf, que nunca foi tirado, e medir esses canais. Quem sabe a gente arruma, eu vou tentar arrumar um A111 de Golf, mas no caso, e os outros motores, você já viu, Chevrolet, Família 1, geralmente são maiores, são menores, você tem essa informação? Uma das diferenças que existe, é que nesses carros, especificamente, o mancal não é a tampa de válvula, o mancal ele é separado, ele vem aquele mancalzinho por cima, travando o eixo aqui, vem o mancalzinho aqui, trava aqui, a tampa de válvula só é uma vedadora e defletora de óleo, essa tampa de válvula do A111, a função dessa tampa de válvula é maior, ela tem até mais função do que o... Ela tem duas funções, ela é defletora de óleo, ela é a carcaça do... Aqui, isso aqui, é a polia fônica do sensor de fase, para quem não conhece, está vendo? São esses intervalos aqui, que vão contar os pulsos do sensor indutivo de fase, que entra aqui em cima. Então, quer dizer, ele tem não só a função de carcaça do fase, como ele é defletor de óleo, e ao mesmo tempo, ele é a própria mancal superior do comando. Está certo? Show. Veremos nas próximas edições, vamos ver se eu consigo, para a gente falar mais a respeito disso. Aí, pessoal, olha que projetinho bonito, se você olhar bem direitinho, olha, com os comandinhos roletados, olha, isso na GM, galera, foi ser utilizado somente nos motores 140 cavalos do F2, tá? Isso aqui passou a ser utilizado. É um projeto bom. É um projeto bom, mas realmente isso aqui foi uma deficiência. Eu, se eu fosse o engenheiro da Vox, eu teria colocado uma válvula de pressão no cabeçote, porque mesmo que você tivesse aqui um desfalque de óleo aqui, ele ia segurar para não arrebentar com a parte de baixo do motor. Aí você só ia trocar aqui. Entendeu? Mas, infelizmente, é isso. Então, você mantendo a maior pressão de óleo aqui em cima, é menos chance disso aqui ruer, menos chance de bater tucho, menos chance de você bater a parte de baixo. Isso aí. Beleza? Mais uma vez, obrigado, gente. Comenta aí, se inscreva no canal, a gente está aqui sempre para ajudar. Mais uma vez, obrigado, Otávio, dando aquela força. A gente faz isso de coração, né, Cláudio? Porra, é um prazer. Tem muita gente que não acha, às vezes o pessoal, a gente faz isso com um prazer, cara. É um bom prazer. Falou. Um abraço.